Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida Que nunca me cansarei Canta bem forte, canta Posso ouvir a tua voz Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira dessa cova E me leva até os céus Já vi fogo e terremoto Já vi fogo e terremoto O vento forte que passou Eu já vivi tantos perigos Mas tua voz No teu colo altíssimo Canta, 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 canta Vem! Não há ferro Não há ferro Nem portas Não há ferro 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 Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Não haverá Mas Não haverá Que presença é essa nessa casa, hein? Eu não vou Ter nem o mar Que está Eu tô sentindo a graça Não haverá Mas hoje Não haverá Nem nunca vou Verem os olhos De Jesus Encontrarei Eu vou Segura, segura, segura Eu já vou entregar o microfone Já deu nosso horário Mas eu quero fazer algo diferente aqui Levanta a sua mão pro alto Eu quero todo mundo levantando a mão pro alto Todo mundo levantando a mão pro alto E eu quero que neste momento Você comece a orar pela família que está Neste momento necessitada Eu quero que você comece a orar pela sua família Que está passando pelo problema Eu quero neste momento orar Por pessoas Que estão afastadas de Cristo Eu quero puxar o clamor neste momento Começa orar, comece orar comigo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de dor Você pode cantar bem forte comigo Canta, 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 canta O Espírito Espírito Santo de Deus Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de dor Mais uma vez, mais forte Mais forte pra gente terminar Canta, canta, canta O Espírito Espírito Santo de Deus Que desce como fogo Vem como Vem como em Pentecoste E enche-me de dor Canta, canta, canta Canta, canta, canta Espírito, Espírito Que desce como fogo Deus abençoe meu pastor Deus abençoe Que desce como fogo Deus abençoe meu pastor Deus abençoe meu pastor Deus abençoe meu pastor Deus abençoe meu pastor